Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo leitura bíblica Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 18 A conversão de Paulo no caminho de Damasco Ok? A conversão de Paulo no caminho, na estrada rumo a Damasco Versículo 1 ao 18, primeira sessão deste capítulo E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor Dirigiu-se ao sumo sacerdote E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas Afim de que se encontrasse alguns daquela seita Que homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse Quem és, Senhor? E disse O Senhor Eu sou Jesus A quem tu persegues Duro é para ti Recalcitrar contra os aguilhões E ele, tremendo e atônito, disse Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor Levanta-te E entra na cidade E lá te será dito O que te convém Fazer E os varões que iam com ele Pararam, espantados Ouvindo a voz Mas não vendo Ninguém E Saulo levantou-se da terra E abrindo os olhos Não via A ninguém E guiando-o pela mão O conduziram a Damasco E esteve três dias sem ver E não comeu E nem bebeu E havia ainda mais Com certo discípulo Chamado Ananias E disse-lhe o Senhor Em visão Ananias E ele respondeu Eis-me aqui, Senhor E disse-lhe o Senhor Levanta-te E vai à rua Chamada Direita E pergunta em casa De Judas Por um homem De Tarso Chamado Saulo Pois eis Que ele Está Orando E numa visão Ele viu Que entrava Um homem Chamado Ananias E punha Sobre ele A mão Para que o tornasse A ver O versículo É corrido E nesse Segundo Versículo Doze Já está Se referindo A Paula Veja bem Versículo Onze E disse-lhe o Senhor A quem A Ananias Levanta-te Vai à rua Chamada Direita E pergunta Em casa De Judas Por um homem De Tarso Chamado Saulo Pois eis Que está Orando Versículo Doze Agora Já está Se referindo A Paulo A Saulo E numa Visão Ele viu Que entrava Um homem Chamado Ananias E punha Sobre ele A mão Para que Tornasse A ver E respondeu Ananias Senhor De muitos Ouvi acerca Deste Homem Quantos males Tem feito Aos teus santos Em Jerusalém E aqui Tem poder Dos principais Dois Sacerdotes Para Aprender A todos Os que Invocam O teu nome Disse-lhe Porém O Senhor Vai Porque este É para mim Um vaso Escolhido Para levar O meu nome Diante dos gentios E dos reis E dos filhos De Israel E eu lhe Mostrarei Quanto deve Padecer Pelo Meu nome E Ananias Foi Entrou Na casa E impondo-lhe As mãos Disse Irmão Saulo O Senhor Jesus Que te apareceu No caminho Por onde vinhas Me enviou Para que Tornes A ver E sejas Cheio Do Espírito Santo E logo Lhe Caíram Dos olhos Como que Umas Escamas E Recuperou A vista E levantando-se Foi Batizado Amém Fim Desta Sessão Desta Primeira Parte Do Capítulo Nove Do Livro Dos Atos Dos Apóstolos Valeu Tchau Tchau Bye Bye Deus Abençoe Tchau Tchau